Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo escreveu, Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ele diz que nossos sacrifícios não têm significado espiritual se não forem motivados pelo amor. Deixe-me oferecer uma paráfrase moderna. Embora eu mantenha uma casa impecável, seja fiel na frequência à igreja, trabalhe no berçário da igreja todos os domingos, lidere um estudo bíblico, eduque meus filhos em casa e seja a melhor mãe de todos os tempos. Seja voluntária no centro de assistência à gravidez. Se eu fizer isso sem amor, não sou nada. E se eu fizer enormes sacrifícios por minha família ou outras pessoas, mas por obrigação ou desejo de impressionar em vez de amar, de nada valerá. Você quer que sua vida tenha algum valor? Peça para Deus enchê-la com seu amor. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.